O criminoso, na realidade, tem os meios ali de trazer essa arma de outra maneira. Mesmo porque essa arma, para ela ser adquirida, você precisa fazer todo um processo e tem que prestar conta disso, tem que ter uma ocupação, você tem que mostrar ali os comprovantes. Então, isso na realidade é uma falácia, é um tipo de narrativa que foi construída semelhante, falava na cana aqui, semelhante que foi construída em relação aos presídios.